Fico muito feliz com a indicação do nosso nome. Eu sou soldado do povo do Piauí, do presidente Bolsonaro. A presidente do PL, Samanta Cavalga, junto com o presidente nacional, nos convidam para assumir essa grande responsabilidade de representar as bandeiras do presidente Bolsonaro no Piauí, como fazemos desde quando conheço o Bolsonaro. E junto com todos que fazem o Partido Liberal e todos que apoiam o presidente Bolsonaro no Piauí, construir esse palanque, que eu tenho certeza que vai ser vitorioso nas eleições de 2022. No presidente Bolsonaro, quero estar com ele. Eu tinha dito que hoje estaria com ele, não foi possível, mas vamos recepcioná-lo lá no Piauí. Se Deus quiser, estar com ele anunciando também esse palanque, mais essa opção, mas que é a opção de verdade que tanto precisávamos.